Libertadores no fim de semana tem um confronto decisivo, né? Semifinal, um jogo de volta do Campeonato Brasileiro. Primeiro jogo que foi 0x0 contra o São Paulo. E dessa vez, Cuca vive um ótimo momento no comando do Tricolor. Pelo jeito, o coração tá bom, a saúde em dia, porque ó, o Cuca chegou a mil no São Paulo. É um treinador de muitas qualidades, de uma experiência grandíssima, de um manejo de grupo muito bom também. Então a gente só tem expectativas boas com a chegada dele. No primeiro treino, com a presença dos titulares, o treinador reuniu todo mundo pra uma conversa. Chamou o recém-contratado Alexandre Pato pra falar um pouquinho. Depois, o goleiro Jean foi o convidado pra discursar para o elenco. Uma das missões de Cuca durante a semana é deixar o clima por aqui ainda mais leve. O tempo de trabalho antes da decisão de domingo contra o Palmeiras é curto. E é justamente por isso que ele tá fazendo de tudo pra acelerar esse processo. O Cuca promoveu um abraço entre o goleiro Jean e Wagner Mancini. Pra deixar pra trás qualquer mal-entendido e aproveitar essa fase que o clima tá bom demais. Fazia tempo que não se via um São Paulo assim. Sem perder a quatro jogos, o time vive o melhor momento na temporada. É um time mais solto, mais dinâmico, que tem procurado ser o mais intenso possível durante os jogos. Wagner Mancini teve um papel importante nessa mudança de atitudes do São Paulo. E o Cuca fez questão de mantê-lo ao seu lado nesse momento decisivo. No domingo contra o Palmeiras, Mancini estará no banco de reservas ao lado de Cuca, que o São Paulo define como um comando duplo. A missão é tentar, pela primeira vez, vencer o rival na arena. Os tabus foram feitos para serem quebrados. E a gente tem muita convicção e confia muito no que a gente tá fazendo pra poder fazer um grande jogo e sair com essa classificação. Palmeiras e São Paulo se enfrentam no fim de semana pelo Campeonato Paulista e não pelo Campeonato Brasileiro, né? Como eu havia dito, cabeção. E hoje o Corinthians...